E aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês mais um videozito de loja de itens, loja aí do dia 24 de maio, naquele esqueminha, hum, 24, que isso, mas enfim, é, vamos ver o que que vem hoje, skin nova, pelo amor de Deus. Que, não veio nada novo, que triste hora de vida, ah, não, veio uma dança nova, não, tranquilo, tranquilo, vamos ver, vamos ver aqui com cautela, muda aqui, muda aqui, Peixoto, show, continua aí o Peixoto, ok, Deus, Peixoto continua aí na loja, tranquilo, tranquilo, show de bola, a mochila dele, bolsa salina, hum, top. É, envelopamento escorregadio, tá aí, circulando entre os itens, show, é, envelopamento cara de Peixoto, Peixoto carecão, é, quem aí já viu o nosso video do Peixoto careca, quem não viu, pesquisa aí depois, muito top, acho que eles fizeram o envelopamento aqui de tanto, pessoal pedir, né, pro Peixoto ser careca, e virou, e virou, na verdade ele é careca, né, ele só usa um chapéuzinho meio, humildezinho assim, mas enfim, Peixoto careca vive nos nossos corações, hum, escamoso, ok, mais um envelopamento top aí, tudo dos peixes, tudo dos peixes, show, e só, hum, voltou o senhor mordiscadinha, o tutuba, ok, que tem uma mochila muito top, barbatana de tubarão, essa barbatana de tubarão aí combina com muitas skins, acho bem da hora essa, essa mochila, curto pacas, hum, picareta mordiscadinha, uma picareta bem diferenciada também, picareta das antigas, mas que tipo, tem um efeito bem da hora, curto bastante, o som não é tão diferenciado assim, mas o efeito da picareta balançando aí, com tuba e tudo mais enfiado nessa estaca, essa lança, né, no caso, acho muito diferenciada, acho top do rolê, enfim, e o mordiscadinha laser, um dos melhores gliders do jogo, né, sem dúvida, sem dúvida, é difícil, difícil imaginar agora uma Mazadelta melhor que essa, talvez a do dragão lá, né, que solta fogo, ou o dragão de gelo, ou talvez aquele carro dos, dos, é, da, dos roqueiros, né, enfim, dos roqueiros de garagem, é, só imaginando aqui, outros gliders, aí, show de bola, voltou o Taro, skinzinha aí asiática, do Samurai, mochila presas prósperas, Nara, mochila presa branca, eles são quase iguais, praticamente a mesma coisa, seria bom se tivesse um estilo, né, sem a máscara, ia curtir, quem sabe um dia, quem sabe um dia, é, picareta protetora dos portões, tá aí o som, uhum, e carpa voadora, mais um peixe, né, mais um peixe aí pra, pra, enfim, talvez combinar aí com o peixoto também, um combo da hora, show de bola, voltou a patife, skinzinha aí, tryhard da, da prisioneira, né, muito bom, escape do ônibus de batalha, show de bola, show de bola, mochila bolsa da gatuna, gatuna, por que gatuna, ué, boa pergunta, hein, boa pergunta, prismática, é, é tão colorida, na verdade não tinha outra cor, não era, tipo, que cor é essa, acho que mudaram a descrição, não mudaram, ou era a picareta que chamava isso, enfim, tem uma picareta que tem esse mesmo efeito aí, eu acho que eu tô falando da picareta, sem saber, é, ocupado, show, emotezito aí, bem top, gosto, gosto desse emote, bem diferenciado, muito bueno, eita, travou, voltou, tá, lâmina tripla, picareta aí que não faz parte de conjunto nenhum, geralmente aparece aí na loja do lado, tá aí o som, é um som bem diferenciado, viu, essa picareta aqui é top, vale a pena, bem louca, vermelha aí, deve combinar com várias skins também, dança nova, estrelas, ô louco, bicho, esta fera aí, meu, quem sabe faz ao vivo, meu, que top, de pernas pro ar, gostei, gostei, aí sim, aí sim, é um monte da hora, e guarnição, skinzinho aí, incomum, né, que praticamente ninguém comprou também, raramente, quer dizer, raramente eu nunca, nunca vi ninguém usar essas skins, é louco, difícil, difícil, não, na verdade eu vi, no dia que lançou eu vi um cara, enfim, mas é isso então, loja de hoje aí do dia 24, por favor, lembra aí galera, de colocar o código VUTUNER na loja de itens, tá, é, literalmente se eu não tem ninguém nesse YouTube, se eu usei nesse Twitch, na verdade, na internet inteira, na galáxia, no mundo, é, não, enfim, é, deu uma queda aí, né, que se importa mais com skin que nem nós, e enfim, ajuda demais, ajuda demais mesmo, vocês não fazem ideia, mentira, vocês fazem ideia sim, mas é só pra dar aquela, aquela, aquele negocinho, né, enfim, enfim, nossa, tô muito doido mesmo, desculpe, desculpe, mas é isso, valeu então, até a loja de amanhã, e é isso, bye bye, falou-se.